Tá se achando a Bambambam Só porque é bonitinha Comigo é diferente Vai tomar madeiradinha 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 Bandeira dia, 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 dia Bandeira dia, 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 dia Aria, agravações Um abraço parceiro A UFF Divulgações, tamo junto LF O pico é diferente, mãe Se achando a babambã, é? Nada disso A se achando a babambã Só porque é bonitinha Com pato é diferente Vai tomar madeira, oi Se achando a babambã Só porque é bonitinha Pé de pato é diferente Vai tomar madeiradinha Madeiradinha, 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 madeiradinha São essas duas aqui que to no lado do palco, vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem aí, vem, vem, vem. Não tem nada de não, vem. Fica na minha frente, na minha frente, aí. Agora você vai sentir a madeirada do pé de padre. Bá, bá, bá. Mandeirazinha, venha, venha. Mandeirazinha, venha, venha. Mandeirazinha, venha, venha. Mandeirazinha, venha. Mandeirizedinha, venha. Mandeirazinha, venha. Moxa pra ele com mais pé de pado. Mandeirazinha, venha, venha. Eita no CD, empurrando. Grava tudo aí, Lousinho CD